Hoje em dia, se uma pessoa estiver com o nome limpo no SPC, a conversa com o vendedor já se encaminha para a venda do carro. E se ela oferecer uma entrada boa, o cadastro já é pré-aprovado. As taxas são bem atrativas, desde a hora que a pessoa dá um bom percentual de entrada, a partir de 40% de entrada, o banco oferece taxas bem promocional, taxas a partir de 0,99, conforme o modelo do veículo e o prazo, e estabelece a entrada. Essa é apenas uma das propostas do mercado automotivo para atrair o consumidor. Os feirões de carros usados também são alternativas tentadoras, organizadas por financeiras. Essa modalidade de venda já virou moda. E junta as revendas para fazer uma linha de crédito com juros melhor, com a primeira entrada com um tempo maior também, e aprovação mais fácil também. Há estabelecimentos que por si só chamam a atenção pelas marcas importadas que trabalham. Eles atendem a uma clientela que não se preocupa em pagar alto e à vista pelo carro dos sonhos. E a nossa negociação foca mais na compra, na negociação à vista, um bom desconto à vista. Essa combinação de facilidades para a compra de veículos tem alguns pontos negativos. O trânsito se torna caótico e os congestionamentos são cada vez mais constantes. E quanto mais carros, mais acidentes devem acontecer. Por isso, este economista lembra que um seguro é importante. Além desse, outros gastos vêm junto com a aquisição de um veículo. A manutenção, por exemplo, é obrigatória. E a desvalorização já ocorre quando o carro sai da concessionária. Então, tomaram a decisão de comprar um carro novo ou usado, financiando, você tem que ter muito cuidado e saber se você vai ter capacidade de pagamento desse carro. Um carro não é só o preço dele. Existem N custos que você vai precisar aguentar todo mês. Por isso, mesmo com todas as facilidades, antes de comprar um veículo é preciso planejar. A dica é economizar para comprar à vista ou dar o máximo de entrada possível. Se você colocar o seu dinheiro na poupança, ele vai render entre 0,5%, 0,6% e 0,7% ao mês. Nenhum carro é ofertado para você, financiado, por menos de 0,9% ou 1% ao mês. O seu dinheiro vai estar rendendo 0,5% e o seu carro você financiou a 1%. Então, não vale a pena. Vale a pena você pegar esse dinheiro e pagar o carro.